Copa Petrobras de Marcas Fonda Local Frio Logística Full Time Sports Na pista, os melhores pilotos do Brasil Na equipe Full Time Sports, Cacá Bueno e Du Rocha E no outro carro, Thiago Camilo ao seu felta C 367 Um $9 C 8 57 E no outro carro, F2 C8 F7 F5 F1 F7 F7 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL